Olha, agora eu quero trazer esse assunto aqui com exclusividade pra você. A nossa equipe conversou com a mulher que assumiu ter atirado no marido após uma suposta briga entre o casal. O repórter Nader Kalil acompanha de perto este caso e traz agora todos os detalhes aqui na tela do Balanço Geral. Põe no ar. Na última terça-feira, dia 12, uma tentativa de homicídio no bairro Tatuquara, em Curitiba, mobilizou policiais militares e equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. No início das investigações, a polícia apurou que uma mulher teria atirado contra um homem que teria tentado invadir a casa da família. Mas depois se descobriu que, na verdade, o casal havia brigado um dia antes. Daiane Maria da Silva, que permanece ainda sem se apresentar na delegacia, teria feito dois disparos contra o ex-companheiro, o Eliton dos Santos, que foi socorrido e permanece internado em estado grave no Hospital do Trabalhador, na capital. Dois dias depois que tudo isso aconteceu, nós conseguimos encontrar a Daiane, que ainda não se apresentou na delegacia. Está junto com o advogado de defesa. Obrigado por atender a nossa equipe, Daiane, mas eu queria começar essa entrevista com você com uma pergunta. Um dia antes dessa tentativa de homicídio contra o Eliton, o que aconteceu, já que vocês estavam morando juntos? Chegou uma intimação para ele sobre o nosso processo e ele ficou alterado. Chegando em casa, ele me agrediu, me ameaçou, pegou meu celular, meus cartões do banco e foi embora. Mas, né, me ameaçando, falando que nem me deixar em paz, que ia acabar com a minha vida. Então, né? Daí, no outro dia, eu fui até a delegacia da mulher para fazer outro BO. Contra ele? Contra ele, para ver, né, se eles tomavam alguma providência, porque, senão ele ia fazer alguma coisa para mim, sim. Ele estava muito agressivo, muito alterado. E, quando eu cheguei na delegacia da mulher, fiz o BO, vi que não iam resolver nada. Cheguei em casa, uma amiga minha comentou comigo que o marido dela tinha uma arma. E se eu queria ficar com aquela arma aquela noite, caso ele viesse para mim, me defender, né? E eu aceitei. Daí, durante a madrugada, ele veio e começou a chamar no portão da frente, né, bem alterado, pedindo para me abrir. Eu falei que eu não ia abrir. Ele entrou por trás, estourou a porta, veio para cima de mim e eu disparei contra ele. No dia 22 de junho, você fez uma carta. Encaminhou uma carta para ele. Sim. E essa intimação foi referente à prisão que ele teve no mês de junho? Sim. Mas, nessa carta, você retira tudo o que você falou. Na carta, você disse que ele não agrediu, que ele não bateu em você, de que não teve nenhum tipo de violência, que seus filhos até sentem falta dele. Sim, meus filhos até sentem falta, mas eu fiquei com dó, né? Eu pensei que ele ia mudar. Eu fiquei com dó dele. Vamos conferir um trecho da carta que você escreveu diante daquela prisão onde ele acabou sendo intimado agora. Boa tarde, Wellington. Estou pedindo para o doutor conversar com você, para saber se você quer que eu contrate ele no seu caso. Sei que já tem uma advogada, mas você pode desistir. Eu estou muito arrependida com tudo o que aconteceu. Nós dois erramos. Retirar a queixa, eu não vou poder, mas vou fazer um BO que houve erros do fato, pois você só foi conversar e eu pulei em você e o destiros veio do meio do mato. Eu juro que não te traí. Prometo mudar por nós dois. Vamos trabalhar juntos e sem amizades. Eu não vou te abandonar nunca. Me liga para vir te buscar. Que saudades, meu amor, meu branquelo lindo. A gente viu que nessa carta, Daiane, você fala que o ama, que quer ficar com ele. Sim. Você não mentiu? Não menti. Você não se arrepende de atentar contra a vida dele? Arrepender, a gente se arrepende, mas se não fosse ele, ele seria eu, né? Eu estava sozinha em casa, não tinha outra maneira de me defender. Se eu chamasse a polícia, a polícia ia demorar para vir, como sempre, né? E o pior tinha acontecido comigo. Eu tenho dois filhos para me criar, que precisam de mim. O advogado de defesa, Daiane, acompanhou toda a nossa conversa. Nesse caso, doutor, foi legítima defesa da sua cliente? É um caso clássico de legítima defesa. Primeiro, ele já respondia a uma ação penal, não era inquérito, a ação penal, tá? Houve uma denúncia do Ministério Público em desfavor desse cidadão. E haveria uma audiência agora, dia 11 de fevereiro. Na terça-feira, o oficial de justiça se dirigiu até ele e intimou ele da audiência. Esse foi o motivo da revolta dele. Ele ser intimado para responder. Aí ele vem para ela e fala, você não tirou a queixa? Não existe mais isso. Doutor, o senhor vai apresentar a sua cliente, então, nesta sexta-feira na delegacia. Exatamente. Vamos apresentar para que ela possa expor os pormenores do caso e demonstrar colaboração efetiva para o encerramento desse inquérito. E comprovar efetivamente que agiu legítima defesa. E comprovar efetivamente que agiu legítima defesa. Você espera que ele se recupere do hospital? Espero que ele se recupere e pague pelo que fez e não me incomode mais. Você não quer mais conviver com ele? Não. Não quero mais conviver com ele. Quero que ele siga a vida dele e eu vou seguir a minha. É uma história complicada, né? Até como eu estava conversando aqui enquanto acompanhávamos a reportagem do Nader, eu e a doutora Márcia, é um caso de violência que vai gerando violência. A doutora Márcia já vai falar sobre isso. O Nader está na delegacia. Já, já ele vai trazer mais detalhes para a gente, porque é o seguinte. Essa conversa entre o Nader e a mulher foi no escritório do advogado dela. E ela se apresentou hoje cedo à polícia. Daqui a pouco o Nader vai contar o que ela disse à polícia. Tivemos aí essa entrevista. Tem aí esse momento, inclusive, da carta que ela rediz para o ex-companheiro. Aliás, é uma carta, doutora Márcia Marcondes, que traz para a gente, que acompanha esses casos já há algum tempo, mais ou menos aquele ciclo. A mulher se sente acuada, muitas vezes, vai, faz o depoimento, pede uma medida protetiva em determinados casos, e aí depois se arrepende. E aí se arrepende. E volta em muitos casos. Eu conheço alguns pessoalmente. E depois, retira a queixa, né? Acaba retirando a queixa, ou acaba perdoando o companheiro. E a violência, infelizmente, continua. A coisa funciona mais ou menos assim, né? Existe o momento da violência que ela ocorre, depois se acalma os ânimos, o agressor vai lá e pede desculpa, diz que estava nervoso, aquele dia não estava bem, etc. E a vítima que já tem um relacionamento com ele, se mantém nesse relacionamento, acreditando que realmente tudo vai dar certo. Porque já deu certo há algum tempo antes, ela acredita nisso. Só que essa coisa vai piorando cada vez mais. Cada vez mais, a violência vai ficando mais, vai ficando maior. E além de ficar maior, ficam mais próximos os momentos de violência. Então é muito perigoso esse ciclo, sabe? Ele coloca muito, muito em risco a vida da mulher e em alguns momentos a vida do homem, né? Pois é, então daqui a pouquinho, doutora Marcia, a gente vai voltar com o Nader Kalil para ver o que a mulher disse no depoimento dela, né? Na delegacia, hoje de manhã. Nader já trouxe a informação de que ela já se apresentou à polícia hoje pela manhã e a gente vai voltar com o Nader daqui a pouquinho. Vamos ver se a gente já teve acesso, se a nossa equipe já teve acesso ao depoimento dela para trazer essa informação também para você. Assim, vamos voltar lá com o Nader Kalil. O Nader já está na delegacia, está a postos. Nader, a mulher, ela prestou depoimento hoje de manhã. Você disse que ela já teria se apresentado na sua primeira participação. E aí agora eu pergunto para você se a gente já sabe o que ela disse à polícia. Nader? Então, Jássio, ela está nesse exato momento prestando depoimento. Nós acompanhamos a chegada dela aqui por volta das 11h45 da manhã. A delegada que está investigando o caso, a doutora Camila, conversava com a representante legal por parte do Wellington dos Santos e nós repassamos à doutora Camila a carta a qual nós tivemos acesso e que mostramos com exclusividade aqui no Balanço Geral e também repassamos a ela o laudo psicológico que foi produzido, Jássio, pelo setor psicossocial de atenção à violência doméstica e à família. Um laudo importantíssimo que pode aí mudar toda a questão que envolve esse primeiro processo ao qual o Wellington foi preso, saiu com a tornozelela eletrônica, porque nesse laudo a Dayane diz que o marido dela, o companheiro dela, o Wellington, e eu destaquei aqui e eu vou ler para você para que a doutora Márcia também possa acompanhar. O senhor Wellington é calmo, quieto, sensível, trabalhador e não faz o uso de substâncias psicoativas. Esse laudo foi baseado nas declarações feitas pela Dayane após aquele incidente que acabou ocasionando a tornozelela eletrônica. Por isso, é muito importante a gente saber o que está acontecendo nesse depoimento que ela está prestando agora, acompanhada do advogado, e também da representante legal contratado pela família do Wellington, que permanece internado no hospital do trabalhador. Jasson. Ô, Nader, você trouxe na sua reportagem aí inclusive um trecho de uma carta que ela se arrepende e pede uma reaproximação aí com o ex-companheiro. Em que momento foi que ela mandou essa carta pedindo aí um retorno ou até mesmo esboçando uma ajuda para ele? 22 de junho de 2020, dias após o Wellington está preso e ela começa a carta dizendo boa tarde, Wellington, estou pedindo para o meu advogado conversar com você para saber se você quer que eu contrate ele no seu caso. Sei que já tem, você tem uma advogada, mas você pode desistir dela, estou muito arrependida com tudo que aconteceu. aí ela cita nessa carta escrita de próprio punho as questões que envolvem. Nesse momento ela está saindo aqui já, se eu vou pedir a licença para quem nos acompanha o advogado está saindo doutor, tudo bem? Como é que foi o depoimento? Tudo bem, foi tranquilo, ela demonstrou a legítima defesa, está mais que configurada a legítima defesa, um caso clássico de legítima defesa e ela está saindo agora é possível, é possível que devido aí a facilidade que foi demonstrada a legítima defesa, as provas são extremamente robustas no sentido da legítima defesa, é possível que ela nem responda ao processo. Eu vou perguntar, o Daiane, valeu a pena ter vindo, não estamos mostrando você, eu só me abaixei por causa do microfone e da máscara, a câmera está em cima, pode ficar tranquila. Você contou tudo como você falou para a gente ontem? Sim, tudo bem. Alguma novidade em relação ao que você já havia falado para a gente? Não. Diante de tudo isso, bateu hoje o arrependimento de ter feito o que fez? Não tenho nada para falar, já conversei e já conhecei tudo o que falaram. Arrependimento não é a palavra, quem se defende, veja bem, quem se defende protegendo a própria vida não pode ser, não pode se arrepender. Aí a pergunta é o seguinte, você se arrepende de ter defendido a sua vida? Óbvio que não, ela não há que falar com todo o respeito, ela não tem que se arrepender, ela defendeu a vida. Até aproveitando, há a possibilidade de você mais uma vez voltar atrás, já que eu estava nesse momento falando da carta que você escreveu da outra oportunidade? Não, só quero que ele siga a vida dele e pague pelo que ele tentou me fazer. Voltar, contratar um advogado para defendê-lo novamente, você não vai fazer isso? Não. Em relação a carta que você disse que os seus filhos o amam e que sente falta do seu branquelo, isso também não vai acontecer? Não. Mas essa carta foi você que fez mesmo da outra oportunidade? Nada a dizer. Mais alguma coisa que você queria dizer, pelo menos para a família dele, para a mãe dele, que você disse que gosta muito de vocês? Nada a dizer. Aí, doutor, eu acho que é isso, né? É isso. Essa carta é importante, foi muito bem destacado, essa carta. Essa carta é muito conhecida no meio judiciário, no meio da polícia. A mulher, o marido vai lá, sobre ameaça, só faça uma carta, tire a queixa. Hoje não é mais possível isso. Então é o que aconteceu, o marido falou, você tem que tirar lá para a gente poder voltar, você me ama. E o laudo psicológico, doutor? O laudo psicológico, onde ela assume que consome bebida alcoólica, toda aquela questão também? É, na verdade, o que é um laudo psicológico? Ela dá uma versão para a psicóloga, a psicóloga vai formalizar no laudo aquela versão. Ela deu a versão para inocentar ele, para que tentasse ter uma paz. Isso é normal no meio da polícia, no meio judiciário, quem está no meio sabe muito bem disso. Inclusive, os repórteres do meio policial, entendem isso, sabem disso, que isso acontece com muita frequência. Foi legítima defesa, Perfeita, foi uma legítima defesa clássica da doutrina, clássica. Invasão de domicílio? Invasão de domicílio, ela estava em casa, detalhe, ela pediu socorro ao Estado naquela tarde, e naquela tarde o oficial de justiça foi intimar ele para que ele comparecesse na justiça. Esse foi o estopim da revolta dele, e por isso que ela teve que se armar para se defender. É um caso mais clássico que eu já vi em mais de 20 anos da advocacia criminal. Sobre a arma, doutor, em relação a ela ter a aquisição dessa arma, em relação a arma, ela vai indicar quem deu a arma a ela? Não, ela não quer prejudicar, ela não quer expor, né, terceiros que, na verdade, ajudaram ela. É um direito que assista ela. Então, eu quero até pedir licença para o doutor, porque, pessoal, eu vou só pedir licença aqui, que a gente estava ao vivo, tem algumas pessoas aqui havendo conosco, até para que a gente possa terminar esse trabalho, juntamente aqui, saindo nesse momento. A Dayana e o doutor agradeceram. Então, doutor, prestaram todas as declarações. Nós que agradecemos, a imprensa aí, foi um anjo na vida dessa senhora, demonstrando o que realmente aconteceu e demonstrando mais ainda, num país de números elevadíssimos de feminicídio, o que aconteceu aqui foi, na verdade, um desabafo de todas as mulheres que sofrem diariamente com maridos agressivos, com maridos violentos. Isso aqui foi um basta ao feminicídio no Brasil. Eu vou liberar o doutor aqui, ela está aqui, eu vou passar até aqui por trás, que a doutora Camila já está aqui conosco também, só até para mostrar do alto, assim que você quiser, Joss, a gente já pode falar com ela sobre o depoimento, eu fico à sua disposição junto com a doutora Camila. Então, vamos aproveitar, doutora, como foi esse depoimento? Vamos sair mais para cá para não atrapalhar as entrevistas, eu vou pedir para o Paulão ficar ali, para que a gente possa conversar. Enquanto isso, doutora, como foi o depoimento diante do, até dos documentos que nós passamos para a senhora sobre a carta e o lado psicológico? Então, ela prestou a versão dela a respeito dos fatos, falou que vivia um relacionamento abusivo, isso segundo o que ela relata aqui nesse interrogatório. Ela explicou a respeito do dia dos fatos, ela disse que como no dia 12 ele teria ameaçado ela, naquela mesma data ela acabou pegando uma arma com uma pessoa e foi para casa. E assim que ele tentou, então, invadir, ela efetou os disparos com essa arma de fogo. Ela foi questionada, a respeito do fato que a gente tomou conhecimento hoje de que quando ele foi preso a primeira vez por feminicídio ela teria feito uma carta falando para ele que a culpa era dela, que se arrependia, que havia mentido. Ela foi questionada por mim sobre isso e ela disse que fez essa carta por amor para tentar livrar ele da cadeia porque gostaria de viver junto com ele. Essa é a versão dela. Nós esperamos que a gente possa ouvir a versão do Wellington também. Aguardamos nos próximos dias segundo as informações ele está começando a melhorar. Então, a gente espera ouvir dessa vez a versão dele e chegar a uma conclusão sobre esse inquérito. Eu vou aproveitar, vou abrir a comunicação com o Jasson, com a doutora Márcia e vou deixar o telefone bem perto aqui para que ela também possa ouvir você, Jasson, e também a doutora Márcia. Pode falar, Jasson. Ok. Em primeiro lugar, boa tarde, doutora Camila. Obrigado mais uma vez por conversar aqui com o Balanço Geral. Eu estou aqui com a doutora Márcia Marcondes e ela tem uma pergunta para fazer para a doutora Camila. Pois não, doutora Márcia? Boa tarde, doutora Camila. Eu gostaria de saber quantos foram os disparos feitos por ela. Oi, doutora. Quantos foram os disparos feitos por ela? Ela não afirma quantos disparos ela fez, né? Ela disse que fez alguns disparos só, mas que ela não relembra exatamente. Ela utilizou um revólver, né? Então, a gente também não conseguiu ali ter vestígios de quantos disparos foram efetuados. Então, ela não deu essa informação, falou que estava muito nervosa e não tem com exatidão o número dos disparos que ela efetuou. Doutora... Pode continuar falando já, doutora, que a doutora Camila está ouvindo. Doutora, me diz uma coisa. Em que momento ela parou com esses disparos? Já que ela não sabe contar quantos são, ela parou quando ele caiu? Ela parou quando... Em que momento ela parou com os disparos? Ela parou quando... Em que momento ela parou com os disparos? Ela afirma, né, que ela efetuou os disparos ali necessários para que... Atingir ele, para que ele não agredisse ela. E afirma que depois, então, que ela efetou esses disparos, ela já fugiu. Acabou chamando a polícia para socorrer ele. E ela diz que a intenção dela não era matá-lo, até que ela espera que ele não morra, né, e sim ela se defender. Essa é a versão que ela prestou aqui no interrogatório. Ok, muito obrigado, Lader Calil. Obrigado, doutora Camila. A doutora continua ouvindo a senhora. Muito bem, obrigado. Obrigado, doutora Camila. Não sei se ela gostaria de acrescentar mais alguma coisa ou você gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Fica à vontade, Nader. A doutora Rosângela, a doutora Rosângela, que é representante legal da família contratada pelo L, também está aqui. Se depois você quiser ouvi-la, aí você me chama, eu já converso com ela aqui também. Você se prepara aí, eu quero saber da doutora Márcia, qual é a avaliação que ela faz de mais um capítulo dessa história, doutora Márcia? A importância desses últimos questionamentos, quantos disparos, em que momento ela parou, é exatamente para caracterizar o que seria a legítima defesa. A legítima defesa é você usar do meio que você tem naquele momento, no caso ela tinha uma arma, você fazer a utilização necessária para que se interrompa a agressão. Se foi isso que ela fez, vai ficar assim caracterizada a legítima defesa, Jasson. Eu estou com a doutora Maria Rosângela, advogada contratada pela família do Wellington, que permanece internado no hospital. Já, já, eu trago o último boletim que eu acabo de receber da nossa produção. A doutora acompanhou o depoimento da acusada, da Daiane, e também conversou com a delegada. E nós ouvimos a delegada falando que ainda tem muita coisa a ser questionada. E pergunto para a senhora, doutora Maria Rosângela, diante do que a senhora ouviu, o que vai ser feito de agora em diante com aquela carta, com aquele laudo psicológico? Veja, boa tarde a todos, né? Além daquela carta, existem outros documentos como áudios, mensagens de celular que demonstram claramente que a Daiane, na verdade, nessa situação específica, ela está se utilizando numa proteção legal que existe para a mulher, que realmente há muito, muito, muitos casos que a gente tem acompanhado de feminicídio, mas que não é o caso aqui que vai ser esclarecido pela doutora Camila. O que acontece é que a Daiane, por diversas vezes, também agrediu o Wellington, e nós temos, assim, indícios. Há essas provas, há esses indícios? Há esses indícios, inclusive a arma que ela alega ter emprestado de uma amiga é uma arma dela, né? Que ela tinha há bastante tempo, inclusive ostentava isso com fotos. Só um pouquinho, então já, sua doutora Marcia, esse é um fato muito importante no decorrer do inquérito. Essa arma era dela, então? Sim, era dela, ela inclusive mandou fotos para os familiares da mãe do Wellington, mandou para o irmão, o cunhado dela, né? Essa arma? Fotos, exatamente. A senhora tem tudo isso, já foi entregue à delegada? É, na verdade, a delegada me pediu a gentileza de reunir todo o material, como os áudios, mensagens de celular, para serem anexados no inquérito. Estou aqui em contato com a delegada para algumas diligências que vão ser adotadas a partir de agora, né? Então, para a defesa, na verdade, o Wellington é vítima de toda essa história? É, com certeza, a conclusão do inquérito vai chegar ao resultado de que, de fato, ele é vítima, né? De um relacionamento que já vinha sendo abusivo e, ao contrário, que a gente vê muito comum o Wellington, ou melhor, a Daiane, que exercia a posição de autoridade no relacionamento. A senhora, então, ele foi preso de forma injusta, usando tornozeleira de forma injusta e agora quase foi morto de forma injusta? Exatamente, exatamente. E o que a gente pôde observar por todos os relatos de conhecidos, familiares dele, inclusive a mãe dela, por vezes, pediu para a mãe dele falar, leve teu filho embora porque ele não merece essa vida que ele está levando aqui, né? E, exatamente, acabou indo, mas foi buscado por ela e acabou retornando, né, para essa situação. Doutora Maria Rosângela, então, a situação já que deve nas próximas, nos próximos capítulos aí trazer muita novidade. Eu volto com você aí nos estudos. Tá bom, Nader, obrigado. Agora, doutora Marcia, só tem também o posicionamento da defesa aí da vítima, né, que está, inclusive, no hospital. Você é esclarecido como funcionou essa dinâmica desse relacionamento todo e bastante importante o que aconteceu nos... A gente sempre fala dessa última cronologia, né? Mas aí, nesse momento, se ele não estava em casa, por que ele teria feito essa entrada, efetuando o arrombamento? Isso já teria acontecido antes, de repente, faz parte da rotina, digamos, do casal. Então, isso tudo tem que ser avaliado, porque ele não se sentiria em risco fazendo essa entrada. Então, alguma coisa assim que ainda... Como dizem, ainda teremos mais capítulos nessa novela, né? novelas da vida real que você acompanha aqui no Balanço Geral.